Até a piscina aqui tá doideira, olha isso aí, olha a cor da piscina É isso E galera, se é a Suíça, se é a Aréia, é isso camarada Brinquadeira, olha isso Olha isso E aí, olha, olha a piscina aqui, olha a piscina, olha a piscina Olha a piscina aqui, olha a piscina aqui, olha a piscina aqui